Como é que eu vou para ali? Cria de câmara Posso cair? É seguro cair? O que é que eu pintei isto? Tudo em ser pintado? Tem uma coisa aqui que me falta Eu não sei onde está este Você provavelmente deve ter visto Com todos Faltam bastantes Faltam bastantes daqueles Faltam bastantes daqueles Faltam bastantes daqueles Faltam bastantes Qu Copper Devemos Como? Como é que eu faço esse salto? Como é que eu faço esse salto? Ele não agarra, se escorrega. Fico aqui, fico aqui. Como é que eu faço isto? Como é que eu faço esse salto? Eu não consigo saltar. Câmara que nunca me ajuda lá. Eu não consigo fazer o salto? Mais um desafio fixe. Eu queria um cartaz. Não há cartazes aqui? Só me falta um. Não, coloque a câmera, por favor. Não há cartazes aqui. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. E aí O que é que você tem que fazer primeiro? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, 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 não? Não, não. Não, não. Vamos lá. . 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 E agora? Muito para trás. Por ali. Porque eu queria pegar um cartaz. Não vejo cartaz de lado nenhum. Sem ver. As dimensões faltam. Duas. Têm falta pessoas, mas não apanhei todas. Meu Deus. Como é que temos pessoas que não apanhei? Vamos para trás. O que é isto? Você tem o teu bairro? Um, ele está. Vamos lá. Ok. Vamos lá. 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 O que é isso? 1.50 1.50 Uh oh. Não, foi por que aí? Ah, não, eu não consigo ver com a câmera. É, esta câmera é óbvio. E agora? Ah, não é por para cima? Ali é o verde. Oh! O que está a fazer? Não se engança. Não se engança não. Não se engança, não se engança. Ah, não. Ok, Greg está aí agora. O que é que faz? Aqui? Você é seguro? Não consigo ver, a câmera está quieta. Olha o problema. Não, pega a tinta, doce. Agora é que pega a tinta. Não está o Plyport. Depois é que ela ali presa. E uma coisa... Ah, é o salto. Ok. Vai ter crescido. Amarelo. Espeñar o tempo. Vamos botar aquilo. Larga, pareço. O que é de 50? Não caes. Não é o que é de 50. Magnífico. Tem que ir pincelar isso em uma das minhas palancas. O que é isso, não é que eu acho que é um pfad? Que? Olha que conta para ali. O que é que se passa ali? Já fiz aquilo ou não? O pessoal muito sucesso para pôr o cartaz que me faltava. Eu vou pegar a cartaz, não sei que eu estou. Não. Uma vez. Feis. Feis. Não vejo um cartaz lá fora, tudo em esquina. Acho que não funciona aquelas coisas. Magnífico. Não, não vejo um cartaz. Ah, dá-me. Passei por um e não o vi. Deixa eu ver se... É, os cartazes e talvez um prédio ou dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei ver aquilo. Não sei das quantas ilhas. Tchau, tchau.